Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje é a respeito da Zamiocuca. Minha Zamiocuca não cresce. Por que quando a gente cultiva a Zamiocuca, às vezes ela não cresce? Então, gente, a resposta está no vídeo. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Minha Zamiocuca não cresce, ok? Pode ser, gente. Bom, gente, eu vou tentar explicar aqui para vocês por que que às vezes a Zamiocuca não cresce, né? Vou fazer duas perguntas para vocês, né? Primeiro, sua Zamiocuca é propagada pela folha ou é propagada pelo galho? Certo, né? Deixa aí nos comentários para eu saber. Então, gente, você que comprou a muda pela folha, o crescimento é lento mesmo, tá, gente? Você que comprou sua muda pelo galho, né? O crescimento é mais rápido, tá? Então, quando você for fazer a compra da muda de vocês, se você puder perguntar para o vendedor se ela é pelo galho ou pela folha, pergunte que é melhor, tá? Aí você vai ter sua muda e vai se desenvolver em menos tempo se for pelo galho, tá? Olha só, gente, que interessante. Olha aqui o jeito que dá a Zamiocuca, né? Então, essa daqui, gente, ela tem mais de um ano e meio, vai fazer dois anos, tá? Em junho desse ano, em 2023, vai fazer dois anos. Essa daqui também vai fazer dois anos, tá? Então, a pergunta, né, que vocês vão fazer para mim é Por que que essa com galho, se tem quase a mesma idade dessa com folha, é mais desenvolvida? Aqui no meu cultivo, eu cultivo tanto pela folha, quanto pelo galho. E a primeira muda minha foi propagada pela folha, que é essa, ó. Essa daqui tem três anos de idade. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, olha só. Três anos de idade e essa quase dois anos, né? Então, olha só como o crescimento é lento. Então, o que foi que eu fiz, gente? Para ela se desenvolver. Já fiz, já divulguei aqui no canal para vocês, eu fazendo adubação. Adubo líquido da casca da banana e o adubo líquido da casca do ovo, tá, gente? Eu faço, geralmente, só quando a planta está feia, tá? Aqui, como ela estava feia, eu fiz a casca da banana, ó. Quando eu fiz a casca da banana, ela começou a sair esse galhozinho aqui, ó. Essa daqui, gente, essa pequenininha aqui, essa é a planta mãe. Esse aqui é o segundo, né, galho. Primeiro galho e esse é o segundo galho dessa plantinha aqui, tá? Essa daqui que surgiu essas duas brotações aqui, tá? Com adubação. Essa daqui, ó, essa daqui é a planta mãe. E esse é o galho, segundo. Então, essa daqui ainda não surgiu os outros, né? Tá demorando, porque o crescimento é lento mesmo, pela folha. Tudo a seu tempo. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Essa daqui, ó, tá vendo essa? Então, essa é a planta mãe. Esse é o galho. E esse é outro galho. Então, esse aqui também é pela folha, tá, gente? Então, aqui, olha só que interessante. Aqui eu vou ter que trocar o substrato, né? Que ele já tá velho. Esse substrato tem que fazer a manutenção do vaso. E aqui vai ser outro vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? O importante, gente, é você saber cultivar as aminococas de vocês. E não tenha pressa para se desenvolver, porque é lento mesmo o crescimento das aminococas, tá? Quem cultiva as aminococas já percebeu, né? Que o crescimento é muito lento. Para você ter essa aminococas bonita, você tem que ter um bom substrato, fazer adubação e fazer muda, gente. Ó. E você vai acompanhando os dois tipos de cultivo. Acredito que um deles você vai gostar. Eu prefiro a do galho, tá, gente? Mas, se porventura você for comprar e só tiver de folha, você compra. Ela vai demorar o dobro, tá? Para crescer. Mas não se preocupe. Você vai ter essa aminococas do mesmo jeito bonita. A não ser que for uma que não cresce, né? Que tenha um tipo de aminococas que não cresce. Tá vendo essa daqui, gente? Essa é pela folha. Tem a mesma idade, né? Tem mais de um ano e meio. Essa daqui, o que foi que aconteceu com ela? Ela morreu as folhas. Só ficou a batatinha. Então, aqui ela não se desenvolveu. Então, o que é que eu tenho que fazer com ela? Descartar ela. Já que ela não vai para frente, você descarta. Olha só. Olha o jeito que ela está, ó. Você descarta, joga fora. Não tem a pena. Então, gente, um adubo que vocês não podem utilizar de jeito nenhum, que eu não uso. É o adubo líquido da borra de café. Eu não recomendo, gente, para nenhuma suculenta, tá? Eu não uso de jeito nenhum, tá? Porque ele é muito ácido. Então, gente, espero ter ajudado vocês com este vídeo. Gostou? Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, se você não for inscrito. Meu muito obrigada a todos vocês que já se inscreveram. E até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.